Vou fazer promessas Se nada é fácil Meu coração se está sofrendo, mas Você sabe o que é que está fazendo Vou ir para longe, nem um peça a boca da Menina, vai o que é que está fazendo Sem boa presença Vou fazer promessas, não me apaixona, babó 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 O mundo vai, não me apaixona, babó O mundo vai, não me apaixona, babó Tá bom, não está me, não me está procurando Cadê fronteira, quem está ultrapassa Sou parte, meu, liguei tu, comi Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah G G, G, S, bro Oh Get me Me fazer promessas, não me apaixona, babó O baile para longe, me Hey Me fazer promessas, não me apaixona, babó Me apaixona, babó A menina, passe com tua volta A minha gate Yes, bro Prometei que boca tava embora Que boca fica ali comigo Vou poder ter certeza de que eu vou Quanto fica a minha vida inteira Vou fazer promessas, não me apaixona, babó O baile para longe, minha coração Vou deixar ali, né, solidão A menina, pra onde que vou estar Minha coração, se até sofrer demais Você sabe, coisa que tam faze Vou, baile para longe, nem um peça, bocadão A menina, pra coisa que tam faze Sem boa presença A menina, passe com tua volta Que te deixou escapar A menina, passe com tua volta Juntukubu, não tá se feliz Juntukubu, não vira, tá vai pra frente Juntukubu, não tá hoje a minha futuro Não é nada, não prometeu Juntukubu, não vira, tá agora Ei, ei, ei Eu não prometo que eu faço Mas a mim que eu tô fugindo, sim, mamã Ok Boa vida, boa luz Juntukubu, não prometeu Amado e respeitado Boa vida, boa luz Não tá fácil de todo, papó Boa vida, boa luz Boa vida, grande amor Boa vida, boa luz Boa vida, boa luz Boa vida, boa luz Boa vida, boa luz